Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui em quem fala pro software Guarap e vamos para mais um Dicas Guarap No novo Gimp, a versão 2.8, ele incrementou um novo recurso que é muito útil Vamos lá Vamos criar um novo arquivo Clive em ficheiro e novo Estarei deixando sua configuração padrão Virei em pincel Escolherei esse círculo E farei alguns rabiscos na tela Antes, quando você salvava o arquivo Era só em um local, você clicava em salvar Ou você escolheu o formato do Gimp Ou você escolheu um formato como PNG, Gip, GIF e JPEG Vários formatos Só que agora o recurso está diferente Por que? Virei em ficheiro, guardar Tem guardar, exportar, para Os dois recursos são diferentes Guardar, o que vai acontecer? Estarei clicando, ou CTRL S E ele reconheceu aqui, .png Vamos gravar pra ver o que acontece Deu um erro Por que? Porque quando você coloca pra salvar Ele é somente no formato do Gimp Que é xcf Agora gravei Está falando que existe um arquivo aqui dentro Na pasta E substituindo Esse arquivo que eu salvei Dentro dessa pasta Que tem o ícone do Gimp É o arquivo editável Digamos Que você foi Trabalhando Digamos que no Gimp Você criou várias camadas Várias imagens E você Futuramente Você quer editar a imagem de novo Você quer ter aquele arquivo editável Então esse É o arquivo Agora Para exportar Esse rabisco Para um formato de imagem Como png Gif Jpeg E outros formatos Aí sim Vamos na segunda opção Que é em ficheiro Exportar para Vamos clicar Ou Exportar Shift e CTRL E Os dois São Tem a mesma funcionalidade Vamos lá Exportar Agora sim Instalar Sem título E o formato png Quando eu clicar em exportar Ele vai exportar Essa imagem Com o formato png Estarei exportando Substituir a imagem Existente E ele exportou Então isso Melhora muito Porque o Gimp Não tinha esse recurso Então melhora A funcionalidade dele E é muito fácil De gravar Voltando no Gimp Ficheiro CTRL S Você vai sempre guardar O arquivo editável E para exportar Shift e CTRL E